Foi-se o tempo que eu me intimidava por ameaça. Esse assunto sobre esse caso que tá me deixando bem mexida, e eu já adianto pra você que nós temos que apoiar a Ciro, uma mulher, sempre, muitas vezes, sempre. Eu preciso falar pra você, mostrar o apartamento e contar pra você que nós estamos em Londres. Primeira coisa, meu marido tem umas palestras pra dar aqui, tem umas reuniões pra ele fazer, e eu vim em busca de conhecimento, tô fazendo alguns cursos, e também em busca de parcerias. Eu preciso de trazer qualidade cada vez melhor pra você. Mas vamos assistir o tour aqui, e não sai daqui não, que esse assunto de hoje é tão importante. Nós precisamos de conversar sobre isso. Comadre, três horinhas que eu dormi essa noite, tá? Três horinhas, mas tô feliz que a gente tá em Londres, e olha esse flat, mulher, olha isso tudo aqui, que nós vamos ficar. Cama de princesa, eu amo, comadre. Olha esse cheiro de outono, folhinhas amarelas, folhinhas caindo do chão, tá tudo assim uma loucura esse Londres. Então, mulher, cama de casal, meia pequena, né? As costinas, que eu amei, sabe? Eu gosto desse tom verde, e essa mistura do clínico, madeira, do rústico. E, ó, pra quem gosta de cores e tá estudando cores, olha esse quadro que maravilhoso, hein, comadre? Todos os tons que a gente gosta, né? Tons pastéis, não é isso? Pastel, tons? Tons pastéis. Agora, o seguinte, ó, dois criados mudos, com uma coisa, ou o filmador. Agora, vem pra cá pra gente mostrar esse cantinho aqui, ó. Olha o que nós temos aqui, onde que tá o closet. Olha esse closet aqui, ó. Tem armários, tá vendo? Armários pra colocar nossas coisas aqui. Tem ferro de passar roupa, ainda bem que eu não trouxe, olha. Tá vendo? Armários, tem um armário grande aqui, tá? A caixa de máquinas. E aí, nós vamos pra lá agora. Menina, nós chegamos aí, que tava um calor nesse apartamento, que a gente teve que abrir tudo e desligar os aquecedor, né? Olha, e você consegue mostrar lá fora, pra mostrar lá fora? Consegue? Pra mostrar pras comadres, entendeu? Vai devagar, comadre, fica meio desesperada. Olha isso, tá vendo? Vem agora, vem, né? Vem no sapatinho, 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 sapatinho. Vem no banheiro agora. Olha, olha só. Número um é número dois. Não é número dois, não. Foi banho, que nós vamos pra uma hora. Que lugar mais gostoso. O que você achou daqui? Super bonitinho. Essa pia aqui, ela tá... Deve ter manchado, alguma coisa deve ter caído nela. Eu gostei. Ai, agora uma coisa que eu achei tudo muito limpo, não, Oli? Clean, aqui. Sim. Muito limpo, né? Muito, muito, muito. E, ó, antes que você fale alguma coisa, eu estou sem uma gota de maquiagem aqui no rosto. Hein? Eu tava pensando, gente, fazer umas comprinhas. O que você acha, Oli? Você tá querendo fazer umas comprinhas? Sim, vamos. Sim! Você vai reclamar de lá até aqui. Olha, olha essa sala. Olha essa sala, que incrível. Televisão. Aqui a cortina é um marrom, cinza. Olha isso. E o engraçado dessas cores, que eu mais achei interessante, que eles misturaram com esse azul aqui. Um azul meio turquesa. Preto, azul, turquesa, um roxo. Tudo muito bem pensado, muito mesmo. Quem decorou esse flat aqui, ó, me deixou assim espantado. O que eu mais gostei também é do preço. O preço tá incrível. Quanto tempo nós vamos ficar aqui? No vídeo de amanhã a gente conta. Deixa baixo, né, Ola? Sim. Deixa baixo. Fala pra comar. Deixa baixo. Deixa baixo. Não é a cama, né? Deixa baixo. Deixa baixo. Aqui nós temos uma cozinha gostosa. É com gás. Tem gás aqui pra gente fazer. Faz tempo que eu não vejo foguinho. Então nós vamos fazer comidinhas. Vamos fazer gostosinhas. Receitinhas. A mesa do jantar. Essa maravilhosa aqui. Seguinte, por que eu falei a respeito do... Da Andressa Uraco, eu teria os motivos. Há um... Dois anos, vamos colocar assim. É, acredito que são dois anos. Um jornalista fez o encontro meu e dela. E ela iria, assim, gravar um vídeo comigo. E na época ela tava super polêmica. É, mais de dois anos. Tava... Fiquei super feliz. Falei, nossa, vai ser bacana pra gente. Não só trazer o assunto, como trazer... Enfim, levar o canal pra outras... Outras dimensões. Mas, a Andressa, ela não falou diretamente comigo. Mas ela mandou uma pessoa conversar comigo. Olha só, hein? Uma pessoa falar comigo que ela não iria dar entrevista pra mim. E simplesmente desapareceu. Fiquei arrasada. Fiquei triste mesmo. Mas, depois que eu vi essa situação, dessa exposição que tá fazendo com a vida, dessa menina, eu fiquei um pouco chocada. Um pouco decepcionada e um pouco triste. Daí, comadre, por que que eu voltei a falar nesse assunto? Porque eu já te falei pro marido dela. Que eu não gosto nem de falar o nome dele. Que é o seguinte, moço. Resolva essa história com ela no privado, no cantinho. Depois que ela estiver recuperada. Depois que ela receber alta da clínica. Vocês dois decidiriam qual seria a melhor forma de falar para o público. Principalmente, a mãe dela te ensinou. Falou assim, pra... Que ele postou, tá? Ele postou nos stories dele. Depois você vai lá ver. Ela falou assim... Estava pensando aqui... Mais um tempo vou colocar no Insta. Que é que... O português dela tá dando meio complicado pra entender. Mas vai entender. Que dessa teve uma alteração. Que a Dessa... Ela chama de Dessa, né? Teve uma alteração de pressão e foi pro hospital. E que achamos melhor deixar ela sem o celular para melhorar rápido. Então, sabe essas desculpinhas que ela teria? A mãe da Poca Rosa falou há pouco tempo. A verdadeira mentira maquiada. Essa daqui, no caso, não é só uma mentira maquiada. É uma mentira necessária. Porque ela não achou que seria legal expor todo o surto da menina por enquanto. Daí ele não só contestou. Não só contestou o que a mãe tinha mostrado. Expôs pra todo mundo. Achando que tava fazendo certo. Como mostrou o áudio da menina surtando. E mais uma vez, eu falo pra você, comadre. O primeiro sinal de que você... Que a gente terra. Que eu já passei por isso, tá? Por isso que eu abraço o caso quando eu vejo essas histórias assim. De quando a gente vê uma menina... É o primeiro sinal que a gente tá num relacionamento. A gente vê que o cara é abusivo. Que o cara tá nos fazendo mal. A gente pula fora. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. E quando a gente... Porque se a gente não pular fora em tempo, acontece o que tá acontecendo com essa pobre coitada dessa menina. Surtada no hospital, sem entender direito. E o cara aqui atrás maquinando. Porque ele quer o divórcio, pelo que ele falou. Ele quer a guarda. Eu acredito. Eu acredito. Eu volto a falar aqui novamente. O relacionamento é o seguinte. A gente tem que estar em todos os momentos. Sempre junto. E quando não dá mais. No caso dessa menina. Eu continuo falando pra você, marido dela. Que eu não vou falar seu nome no meu canal. De jeito nenhum. Que você deveria apoiá-la até o momento dela estiver, de novo, começando a caminhar. Aí você termina e escolhe uma forma de explicar pro público. Fazer o que você tá fazendo. Expondo aqui todo dia. Todo dia expondo, 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 expondo. Tá ficando... Feio demais, comadre. Tá... Não tá bom, não. Não tá bom. Não gostei. O que você achou disso, comadre? E olha que eu volto a falar pra você. Eu teria uns motivos bons. Porque eu fiquei com raiva dela. Teria uns bons motivos. Pra vir aqui e falar um monte de coisa. Um monte de coisa que eu tenho no... No privado aqui. Jamais faria isso. Não faço nem com gente que merece. Quanto mais com a menina, coitada. Agora é o seguinte. Volto amanhã. Espero que você tenha gostado do nosso turno. O apartamento aqui. E a gente tá tomando o nosso café. Agora, Oli, me responde uma coisa. Quantos dias que a gente tem vídeos aqui por dia? Todos os dias. Segunda ou segunda? Muito, muito vídeo. Ah, então. Segunda, mas é isso. Então curte, comenta, participa. Clica no gostei. Escreva, por favor. E a gente tem shorts também, né, Oli? Hum. Vamos poder fazer altas fotos aqui. Ah, biscoito. Mas aqui é a Oli. Eles que deixaram aqui. Eles que deixaram aqui. Agora deixa eu curtir meu cantinho aqui. Ai, que lindo. Olha que vista linda. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.